Finalmente então a Canonical lançou o novo tema Gnome para o Ubuntu 17.10 O tema do Gnome Shell, o tema do GDM que você está vendo Agora você vai conhecer um pouco melhor como é que funciona esse tema e quais são os detalhes deles Eles procuraram colocar basicamente as mesmas cores que já faziam parte do jogo de cores lá do Ubuntu Então quem achava aquilo bonito provavelmente vai achar esse tema bonito Quem achava aquilo lá feio vai achar esse tema feio muito provavelmente Mas de qualquer forma vamos conhecer as novidades e alguns detalhes interessantes da última atualização do Ubuntu 17.10 Beta Como eu falei estamos no GDM, você pode reparar que o tom do laranja é um pouquinho diferente do que costumava ser Me parece ser um pouco mais claro, mas de qualquer forma ele tem esse sublinhado laranja Aqui a gente tem a opção de utilizar o Ubuntu e o Ubuntu 1 Shorg como eu já mostrei naquele vídeo de novidades Mas uma coisa que eu percebi hoje instalando na minha máquina real para fazer alguns testes É que quando eu instalo o driver de vídeo proprietário a opção para usar o Wayland simplesmente some O que significa que ele realmente não está pronto para usar drives proprietários Basicamente é assim, o tema está aparecendo aqui, se eu tivesse uma foto ela apareceria nesse quadradinho Nós temos o calendário aqui também com o tema aplicado, seria o tema ambiance mesmo adaptado ao GDM Shell Da mesma forma a gente tem aqui, como por exemplo eu posso habilitar o teclado na tela Você pode ver quando eu clico ali também fica laranja aqui nessa região e tal Então todas as opções estão combinando definitivamente com o tema Vamos dar uma olhada agora no desktop, na parte do desktop a aparência do Ubuntu à primeira vista Não mudou tanto daquele outro vídeo que eu fiz para vocês Se você ainda não viu aquele vídeo onde eu mostrei os detalhes dessa atualização o link está aí na descrição Mas se você visitar os menus você vai perceber como eu disse aqui a parte do calendário Com o laranja tradicional do Ubuntu Aqui a parte da direita também com o tema padrão ambiância Você pode ver indo até o menu aqui de configurações a gente vai conseguir ver o Gnome Control Center Onde tudo já está combinando definitivamente Acredito que faltam pequenos ajustes apenas em relação ao tema para deixar ele completamente funcional Então a aparência se a gente observar o Ubuntu assim com essa barra do lado aqui Que é o Ubuntu Dock que eu mostrei naquele outro vídeo Com o tema GTK ambiância aqui também e com o tema do Gnome Shell Também com essa temática de escuro, não chega a ser bem um preto na verdade E laranja junto com esse roxo que já é tradicional do Ubuntu São cores que teoricamente não combinam, mas sei lá De qualquer forma formam aquele visual semelhante ao que o Unity tinha Apesar da funcionalidade ser um pouquinho diferente Esse tipo de coisa pode ajudar um pouco as pessoas que já utilizam o Ubuntu daquela forma A migrarem para a versão nova Lembrando que essa versão do Ubuntu aqui Ela é apenas uma versão, digamos assim, de testes Porque o que vai ser para valer mesmo, na minha opinião É a próxima LTS que sai lá em 2018 Lá o negócio vai ter que estar bem arredondado De qualquer forma, outros locais que você vai perceber a presença do tema É aqui nesses botões de frequente e todos Tem essa falta de ícone que já tinha naquele outro vídeo que eu tinha feito Continua tendo o mesmo problema Agora, tem um detalhe interessante Que quem usou o Ubuntu lá na versão 11.04 Puxem pela memória, eu não lembro se na 11.10 também tinha A barra do Unity, ela brincava de esconde-esconde O que era isso? Era um modo inteligente de desviar das janelas Se eu aproximasse uma janela assim Ou se eu maximizasse uma janela Por exemplo, o Nautilus aqui Se eu maximizasse assim, a barra se escondia Se eu retraísse, ela voltava Isso agora você pode utilizar novamente Vindo aqui em telas Que é uma opção que me parece que não tem no Gnome por padrão A não ser que seja algo novo Dessa nova versão do Gnome aqui Que nesse caso está na 3.25.92 Vou ter que dar uma olhada no Fedora Para ver se isso tem lá também Mas de qualquer forma, olha só Tem uma opçãozinha aqui da Ubuntu Dock Parece ser uma coisa específica do Ubuntu A gente marca aqui e agora a gente tem esse efeito Ele desvia das barras E se você maximizar A janela fica a tela cheia aqui E a barra se oculta Bom, é uma coisa interessante Não deixa de ser aqui Você também pode configurar onde você quer Que o launcher aqui apareça Se vai ser em todos os monitores Ou onde que vai ser De qualquer forma, um recurso interessante Esse launcher aqui não tem muitas opções de configuração Ainda você vai precisar do Dash2Dock Para poder ter mais opções de configurar tamanho Transparência e outras coisas e tal A gente tem um recurso novo Que eu vi que o pessoal até comentou lá no blog Quando eu postei Que é a barra superior aqui Ser translúcida, ser transparente Isso não é um recurso do Ubuntu, galera É um recurso do Gnome Das novas versões que vão acompanhar Essa nova funcionalidade aí Não só no Ubuntu Se eu aproximar uma janela aqui Você pode ver que ela já muda de cor E fica opaca Então, uma janela maximizada A parte aqui de cima fica opaca Se eu tirar ela de perto Ela volta a ser translúcida Agora, como eu sou meio Craquento com design Depois que eu conheci o Dipping A gente pode ver aqui na esquerda Que a transparência da Dock Não é a mesma transparência Que tem o translúcido do Gnome Na parte de cima O que garante para a gente Uma aparência não tão consistente assim Talvez se eles reduzissem A transparência dessa barra Para ficar igual dessa aqui Ficasse melhor Eu inclusive fiz isso Testando através do Dash2Dock Basta reduzir a transparência A 50% Que fica basicamente A mesma coisa Um conjunto, na minha opinião Muito mais bonito Eu não sei se isso vai acontecer Não é uma coisa super importante Mas eu acho que daria um toque especial Eu já tinha comentado Naquele outro vídeo Jogar esse indicador lá para cima No início da barrinha Acrescentar o ícone de lixeira Seria bacana também Essa possibilidade E trocar esse ícone aqui De aplicativos Com essas bolinhas Pelo logo do Ubuntu E pronto Você tem um semi-unit aí de novo Pelo menos aquele conceito visual Que é importante A identidade visual Do sistema operacional A identidade visual do Ubuntu Não iria se perder Ia ficar na verdade Mais reforçada até Ia dar aquela sensação Realmente de que Eles estão colocando Um novo ambiente e tal Mas que o Ubuntu é o mesmo Bom galera Essas são as novidades Do tema aqui do Ubuntu Para vocês conhecerem Alguns detalhes Que eu percebi também Para não perder outras novidades Fiquem ligados aí no canal Até o próximo vídeo Grande abraço Valeu e falou